do estado. A cidade está completando 72 anos e muitas atrações foram planejadas para a comemoração desse dia tão importante. E as atividades, muitas delas começam daqui a pouquinho. A Daiane Santos é quem está acompanhando e chega agora ao RIC Notícias Live. Daí, muito boa tarde pra você. Oi Manu, boa tarde pra você e pro Evandro. As comemorações dos 72 anos de Cascavel tiveram início com o almoço dos pioneiros. Mais de mil pessoas dentre os pioneiros e seus familiares estiveram reunidos almoçando, conversando e comemorando esses 72 anos de Cascavel. Além disso, muitas apresentações culturais também abrilhantaram o fim de manhã e início de tarde. As comemorações vão seguir durante a tarde com o corte de bolo. São mais de 50 metros de bolo com 800 quilos, reunindo também a população. É aberto ao público e será no Complexo Esportivo Cirunardi, aqui em Cascavel. A cidade, que está comemorando seus 72 anos, tem hoje mais de 350 mil habitantes e é considerada a capital do oeste. De Cascavel, Daiane Santos. E a gente já tem imagens ao vivo de Cascavel. Parabéns a todos os moradores, 72 anos do município. Um jovem município, né, perto aí de outras cidades do nosso estado. Recebeu gente de vários cantos do Paraná e a gente vê chuva por lá, né, chovendo aqui em Curitiba e também no oeste. A temperatura está baixa, né, Cascavel sempre com temperaturas altas nesse momento.